Vinte e vinte e dois eu vou viver, tô cansado de apoiar Trouxe um whisky pra beber, e umas loucas pra sentar Pro pai, quero que se for da whisky vim atrás Vem a minha chave, procura nas festas Sai por dois, cinco azuis, sai por um azuis Sai por dois, cinco azuis, sai por um azuis Para que eu perdi, se mexer a vida tem que se amarrar a peça Quando joga, quando eu começo a pensar Me diz por que você é assim, some do nada, saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas, por eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada Ligo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado Te tacou de quadro, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Esse é o RT, né? Mas se você quiser, o maestro do momento Mas se você quiser, te pego de lado Te tacou de lado, puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser, só se você quiser Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa assustada Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente viciado na batela Não quero mais nada Só se você quiser, tá com ela E passa, te sustando na favela É foda, eu me abriguei nessa perfeita E passa, te sustando na favela Esse é o RT, né? É foda, eu me abriguei nessa perfeita Impressionante, o interesse, ela se joga na pista Vai se mosca nas ideias, o bagulho complica Vai complica E a perereca desce molhada na pica 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 Mas se você é mais ideia, o bagulho complica E a perereca desce molhada na peca 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 Porque é uma gana da cor do pecado Que se amarra no magro em um braço Se for pichada com cara de mal Ela não se controla e vai desmorrar Onde sempre for, mas segura a emoção Porque elas sempre vão gostar É dos caras tão bradão Então senta a portão Então senta a portão O que tá de casa E a perereca desce molhada na peca Então senta a portão O que tá de casa E a perereca desce molhada na peca E a perereca desce molhada na peca Senta a portão Então senta a portão O que tá de casa E a perereca desce molhada na peca Então senta a portão Então senta a portão Os abre o que é carro E a perereca desce molhada na peca Então senta a portão Então senta a portão Menina tá louca Quer quebrar minha gama Essa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Que nós é bandido e não se apaixonamos Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Beleza, 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 be Eu me magoei, você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Quem mandou você contar pra todas Que o breche pega boladão A gente deixou de pôr de pôr de todas E as rodas no colchão A roda esplanada, periquito, camuloso da favela Que o breche pega boladão A roda esplanada, periquito, camuloso da favela Que o breche pega boladão A roda esplanada, periquito, camuloso da favela Que o breche pega boladão Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te quero até mulher Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer Conheci uma mina no morro Que de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo E a parte que estraga pra ver Mexeu com o coração Respirava não Me apaixonei Me apaixonei nessa louca Como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei o nome Qual foi, seja tal O que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Eu, 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 eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Qual foi, seja tal O que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa mina desceu Eu, 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 eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Choro eu Choro eu Apaixono eu Apaixono eu Se alguém perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida abandida eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Senta gostosinho que eu peca a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando Vem jogando, jogando A hora que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu Por que ela chama Te conheço, pianha Você não nasceu pra namorar Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Sem medo de se apaixonar Na cama, meu Por que ela chama Te conheço, pianha Você não nasceu pra namorar Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Pensa coca O que ela chama de conhecê-la É uma raça pra namorar É uma raça pra namorar Já me lhe disse Tchau, tchau Tchau, tchau